Se no sereiro da noite tu ouvires uma guitarra Tenta acordar do teu som e vem ver o que é uma varna Bras as mãos tremulando nas cordas desse instrumento Nos sagrados ondulando e os sons chorando a luz Mas eu não quero dormir, que ganha de cantar E ninguém me queira ouvir, não quero morrer no teu trião Mas eu também sei chorar quando tocas ao sentimento E se tocava ao luar, me levas para trás no tempo Eu te vi quanto menina, mas não te sabia tocar E quando para mim tocava a luz, eu cantava chorando Hoje eu te ouço treinar, meu ouvido está dito Eu choro por não cantar uma guitarra com o vento Mas eu não quero dormir, que ganha de cantar E ninguém me queira ouvir, não quero morrer no teu trião Mas eu também sei chorar quando tocas ao sentimento E se tocar ao luar, me levas para trás no tempo Mas eu também sei chorar quando tocas ao sentimento E se tocar ao luar, me levas para trás no tempo E se tocar ao luar, me levas para trás no tempo E se tocar ao luar, me levas para trás no tempo